Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar esta oportunidade para estar cumprimentando também os nossos irmãos internautas que estão cultuando conosco diretamente do seu trabalho, da sua casa, onde quer que vocês estejam. Quero deixar notório também a minha gratidão pela vida do nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira, todo o Corpo de Obreiros aqui da ADEF Central, Tempo Central, ADEF Vila Franca de Chira, pelo nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira, pela primeira dama da ADEF, a nossa pastora Norma Mendes, que Deus possa vos abençoar de forma grandemente, tá bem? Sei que tem sempre, vocês que têm sempre investido em mim e no meu ministério. Sem mais delongas, meus amados irmãos, quero convidar a amada igreja para abrir as nossas bíblias em Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, versículos de número 19 e 20. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulos 18, versículo 19 e 20, que diz o seguinte, Aleluias! Meus amados irmãos, já foi falado aqui pelo nosso presbítero André, pelo nosso pastor André, que intercessão é quando nós pedimos a favor de outra pessoa. Sempre nas oportunidades que eu tenho de estar ministrando a palavra do Senhor, eu gosto sempre de deixar bem claro o significado da palavra intercessão. É quando nós pedimos a favor de outra pessoa. É quando nós pedimos a quem? Só podemos pedir a uma pessoa. Nós pedimos pessoa, entre aspas. Só pedimos pedir a Deus. E interessante aqui neste versículo, a palavra do Senhor diz, se dois de vós concordarem na terra seca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito. Isso é uma certeza, mas também é uma promessa. Interessante quando nós analisar este versículo, isso é uma promessa para nós desfrutarmos aqui na terra, e não no céu. Só que é necessário uma coisa muito importante, que é a concordância entre duas pessoas. Enquanto eu estava orando, o Senhor me deu esta mensagem intitulada, O Poder da Concordância. E tal como eu disse, Mateus 18, 19 e 20 é uma promessa. E interessante que quando nós voltamos um pouco atrás na Bíblia, em Números 23, 19 diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nenhuma promessa que Deus faz ao seu povo, Ele esquece. Nenhuma promessa que Deus faz aos seus filhos, Ele deixa passar despercebido. E nessa promessa existe apenas uma condição para ela se tornar realidade em sua vida. A concordância. E eu quero te dizer uma coisa poderosa que eu aprendi. Se dois de vós, existe poder na concordância e existe poder na intercessão. Intercessão, como eu disse no início, é quando nós pedimos a favor de outra pessoa. E para ver concordância, é necessário que seja mais que uma. Para ver concordância, tem que ser eu concordando com o meu copastor, Wanderson Martins. Isso é concordância. Não existe concordância. Eu concordo comigo próprio. Isso não existe. Isso não existe. E uma das coisas mais interessantes da Bíblia é que Jesus é o próprio sinônimo de intercessão. Por que, Roger? Ao nós analisarmos os livros, os evangelhos, nós contemplamos inúmeros milagres que Jesus operou. Ele viveu durante 33 anos e teve 3 anos de ministério. E durante esses 3 anos ele realizou inúmeros milagres sobre a graça de Deus. O interessante é que todos os milagres que ele operou afetavam a vida do próximo e não a dele. Era sempre a cura de alguém, não a cura dele. Era sempre dando vista a alguém, não a ele. A maior parte dos problemas do cerimônio provém quando nós só conseguimos olhar para o nosso próprio problema esquecendo a dor do nosso próximo. A palavra do Senhor é clara. Se dois de vós concordarem na terra seca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que está nos céus. Eu quero te convidar nessa noite a você entender que sozinho você não chega a lugar nenhum. Eu quero te fazer entender nessa noite que sozinho você não vence batalha nenhuma. Que sozinho você não atravessa o mar, que sozinho você não consegue nada. Existe poder na concordância. Existe poder na intercessão. E o poder de Deus aqui nesta promessa que ele nos faz. Quando nós pedimos qualquer coisa, vos será feito. Ele não limita. Ele não diz, olha, se dois de vós concordarem, eu operarei na tua vida financeira. Se dois de vós concordarem, eu operarei na tua vida familiar. Se dois de vós concordarem, eu operarei na tua vida, sei lá, profissional. Não, Deus não limita qualquer coisa. Peça qualquer coisa em concordância com o teu irmão que se tornar realidade. Existe poder na concordância. E a concordância é um princípio que nasceu no Éden. Como assim, Roger? Vem comigo. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Isso muitas pessoas remetem como a criação de Eva foi logo a seguir e remete somente ao casamento, mas eu não quero limitar somente ao casamento. Ninguém. Eu falo isso com toda a certeza. Ninguém foi feito, ninguém foi criado, ninguém foi gerado para viver sozinho. Ninguém nasceu para viver uma vida de solidão. Ninguém. Davi teve Jônatas. Moisés teve Arão. Josué teve Caleb. Jesus teve os discípulos. Não houve a história de nenhum grande homem da Bíblia que tenha caminhado sozinho. E deixa eu te dizer uma coisa. Isto em Mateus 18, 19 e 20 é apenas uma das promessas que Deus tem reservada para nós na Bíblia. Mas as maiores promessas de Deus que estão relatadas na Bíblia não remetem para uma pessoa, mas sim para um povo. Para mim e para você. O poder de Deus é extraordinário. E na minha pregação aqui sobre a tribo de Simeão e Levi no último culto, no culto de jovens retrasado, eu falei o seguinte, que Deus não opera na singularidade. Que é uma pessoa que está ali só, sozinha. Deus opera na unidade. Quando existe união, Deus se manifesta. E eu quero te convidar nessa noite a você não lutar sozinho. Eu quero te convidar a lutar com toda a igreja. Pelos seus objetivos, pelos seus propósitos, pelas suas orações. Vamos lutar juntos. Como eu disse, Deus não opera na singularidade, Deus opera na união. A palavra do Senhor diz também que onde dois ou três. Quanto? Dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Eu quero já te fazer entender que existe um processo na intercessão. Eu, se eu quero chegar até aquela cadeira, eu tenho que dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem que dar oito passos. É um processo, dali até aqui. E da intercessão até a vitória, existe um processo. Eu já falei, a intercessão é clamar, é pedir a favor de outra pessoa. Quando nós clamamos por outra pessoa, quando nós intercedemos pela vida dela, nós tomamos as dores dela para nós. e fazemos da sua batalha a nossa batalha. A intercessão gera união, certo? A união gera presença. Onde dois ou três estiverem reunidos, aí estarei no meio deles. E a presença gera vitória. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está no negócio, pode vir vento, pode vir tempestade, pode aparecer gigante, que nada sustenta a sua presença. Nada fica de pé diante de Deus. Pode ser o problema, pode ser a dificuldade, pode ser qual for a circunstância. Onde Deus está, a vitória é garantida. Onde Deus está, existe vitória. A intercessão é um processo que leva até a vitória. Só que existe algo interessante. Tal como eu disse, inúmeras promessas Deus tem para as nossas vidas. E quando a igreja se move, quando a igreja se junta em oração, em prol dos objetivos do reino, o céu se move a nosso favor. Um exemplo simples. O testemunho do templo de Santarém estava ali numa guerra, numa peleja, numa dificuldade. Mas o nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, convocou a igreja. Vamos orar. Todos juntos. Em uma semana, as portas foram abertas. mais uma promessa de Deus. Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É fundamental que nós entendamos esses versículos como promessas. Deus não está colocando ponto de interrogação, Deus não está colocando vírgula, Deus está colocando um ponto final. Faça isso que eu vou operar na tua vida. Faça isso que eu vou operar na tua causa. Faça isso que o impossível vai se tornar possível. Busque o reino e o demais virá. consequentemente é um processo interceda que a vitória vem. O Ministério ADEF em nossa pauta, em nosso placar ali atrás, nós temos inúmeros objetivos de oração. Eu vou citar apenas alguns. Um grande avivamento em Portugal e toda a Europa pela destruição do império satânico e salvação de milhões de almas. Capacitação de obreiros para liderar de mil a cem mil e outros para as nações. Pelo pastor presidente, sua família e pastores de todas as ADEFs. Entre outros inúmeros objetivos. No final do culto, se quiserem passar ali, podem passar ali nossos placares, está ali os objetivos das nossas orações. E eu te lanço o seguinte desafio. Passe por lá e tente encontrar algum com o objetivo pessoal. São inúmeros objetivos de oração em prol ao reino. Em prol ao reino. O nosso pastor presidente tem uma frase muito poderosa. Que é, quando eu luto, vocês conhecem? Eu creio que sim. Quando eu luto, quando eu luto, quando eu oro, o segredo está na intercessão. E muitas vezes, como eu disse, as coisas não acontecem em nossas vidas. Porque nós ficamos parados olhando para o mar, para a dificuldade, para o problema, para o gigante. em vez de contemplarmos que atrás desse mar fechado existe a terra prometida. É muito fácil. Você quer ver o mar se abrir? Interceda pelo reino. Que ele abre um caminho para você passar. Só que eu tenho falado aqui sobre concordância, igreja. Concordância é necessário duas pessoas se unirem e orarem, clamarem juntos. Só que uma coisa muito fácil de todo cristão, de todo ser humano. Um exemplo. É muito fácil eu elogiar alguém que eu gosto. É muito fácil chegar aqui. Caramba, o Lucas está bonito. Rapaz, está ali com o terno. Está, olha, depois que Luzinete chegou em Portugal, mudou a vida desse homem. Rapaz, ele está bonito. É muito fácil elogiar alguém que eu amo. Mas uma coisa difícil é nós orarmos por aqueles que nos perseguem. É difícil nós intercedermos por aqueles que nos perseguem. só que é algo bíblico e de alto valor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo número 5 versículo número 44. Eu porém vos digo amai a vossos inimigos bem dizei o que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Uma coisa poderosa que nós temos que entender que a intercessão não se encaixa no nosso ego ela se encaixa no nosso espírito. Nós temos que fechar os nossos olhos e simplesmente clamar por todos aqueles que nos perseguem. Orar pelas nossas famílias pelos nossos amigos pelos nossos pastores é dever é obrigação mas nós temos que ter prazer em orar pelos nossos perseguidores. A intercessão jamais vai se encaixar no nosso ego e sim no nosso espírito. E tal como eu disse da intercessão até a vitória existe um processo e eu quero recapitular isso que o tempo já foi como foi falado pelo nosso copaço a mensagem hoje é mais rápida para que nós possamos estar fazendo o que? Intercedendo um pelos outros concordando aqui na terra para que a vitória chegue até as nossas vidas. A intercessão gera união a união gera presença e a presença gera vitória e eu tenho certeza que nós já estamos aqui todos reunidos e a presença de Deus vai se manifestar aqui na casa agindo no teu problema na tua dificuldade no impossível na tua vida irá se tornar possível nesta noite talvez você tenha uma causa talvez você precisa de uma cura de uma libertação seja o que for a presente diante do altar que o Todo-Poderoso vai agir na tua vida eu quero convidar aqui nesta noite nosso pastor João Paulo Moreira quem estará clamando quem estará intercedendo por toda a igreja nesta noite e que Deus possa vos abençoar de uma forma extraordinária